Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Ai, Desce o Gomes, cara Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza? DJ Skype Vai, Desce, faz um movimento Com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Vai, Desce, faz um movimento Com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Vai, Desce, Desce Vai, Desce, faz um movimento Tocotou do laden Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Se ele é copinão, ea Movimenta, movimenta Ques faz o movimento Tocotou do laden Tocotou do laden Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim. Ela sarra no Fuzil, E roça no AK. Ela sarrando o fuzil Ela quer poder Te pata e pornô Então vem mulher, essa panagem vai rolar Chama as suas amigas pra poder participar Ela desce e bolando até o dia clarear R7 abadião e vai botar pra tu sangrar Ela sarrando o fuzil E roça no AK Ela sarrando o fuzil E roça no AK Ela sarrando o fuzil A mulher vai Sarrando O sarrando Sarrando Bate uma gane pra não machucar a mulher Sarrando O sarrando O sarrando O sarando Assim você quer podaria Me chama que eu vou Ela quer poder Vou colocar, vou colocar, vou gravir pro cdc Vou colocar, vou colocar, vou gravir pro cdc Vou colocar, vou colocar, vou colocar, vou colocar as de Goiânia pra cdc Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, sai dar tempo a fazer tiktok Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, quatro, quatro Não se acanha novinho, não se acanha Poise pega a bolada até a gente quebrar a cama Poise pega a bolada até a gente quebrar a cama Fode quieta, vete quieta, fode quieta, vete quieta Vou de vacazinho, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tchereca Pode quieta, vete quieta Para de palhaçada, brota lá em casa Não é isso que tu queria, agora fica de graça Pode parar, não tá? Vem, mostra que tu é braba Vai dando uma sentada De roupa, eu só quero a groca e você eu quero pelado De roupa, eu só quero a groca e você eu quero pelado De roupa, eu só quero a groca e você eu quero pelado Vem, mostra que tu é braba Vai dando uma sentada Rebola e de escrava Rebola e de escrava Sarra do pentão, sarra do pentão, sarra do pentão Fica de pato com a mão no chão, fica de pato com a mão no chão Fica de pato com a mão no chão B.J. Jumim, 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 Jumim Boa pra nós A duzento na mente sai, pilotando voadão Derrapamos no contorno e picamos de porrão É os carro bicho aqui do serrão É os carro bicho aqui do serrão A tá, vai pegar sim, vai pegar nunca A tá, vai pegar sim, vai pegar nunca Os criac do serrão, é piloto de voo Os criac do serrão, é piloto de voo X-Beat já dizia, faz tática pro futuro Nós rouba na trafica, nós não gosta de andar duro Cinco litros e nós rouba, com a riqueira na trafica Fecha a sapa de domingo, é sítio usada B.J. Jumim, 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 J Ela gosta de sexo, você sabe que ele é batido O moleque é sinistro, que a profissão perigo Ela gosta de sexo, o moleque é devolvido Ela gosta de sexo, que ele vê que é o envolvido O pitinho forte, cheio de malote A bloca encamuflada, porque é tudo que o homem pode A bloca encamuflada, porque a bloca encamuflada A bloca encamuflada, porque é tudo que o homem pode O MDP, tu sabe? LV que puxa tropa O MDP, tu sabe? LV que puxa tropa O pitinho do PC é da pista, esse cara é louco O brabo tá online Qual é a zona de droga? Que deseja de cós O bolezinho do PC Que deseja de cós Olha o que tá passando Com peca da serra da tua xereta sarrando Olha o que tá passando Com peca da serra da tua xereta sarrando O burra VT Pega, é quem? Maladiza, maladiza, LV do MDP Maladiza, maladiza, LV do MDP